A gente vai para Jardim Brasil 2, em Olinda, onde um marceneiro de 74 anos foi assassinado com golpes de barra de ferro. Segundo a polícia, o suspeito do crime seria cliente da vítima. O crime foi no quintal dessa casa, na avenida Antônio da Costa Azevedo, no bairro de Jardim Brasil 2, em Olinda. A vítima foi um marceneiro que tinha sido contratado para fazer um guarda-roupa. O marceneiro José Felipe Barbosa, de 74 anos, foi assassinado enquanto trabalhava. Ele já estava há alguns dias aqui na casa fazendo o móvel. O que a polícia conta é que ele se desentendeu com um dos moradores por causa de uma cola. Para se vingar, o suspeito pegou uma barra de ferro e matou o idoso. Os próprios familiares do suspeito disseram à polícia que o nome dele é Pedro e que ele tem 32 anos. E confirmaram a motivação do assassinato. Pelo que a gente conseguiu inicialmente levantar, teria sido uma briga entre eles por conta de uma questão de uma cola que não estava mais aqui, que havia sumido. E também um serviço que o marceneiro havia feito e o suspeito teria desfeito, teria arrancado. Então, a gente vai checar ainda. Infelizmente, a casa está vazia, não tem nenhum morador na casa que possa nos dar maiores informações. O homem fugiu logo depois de cometer o crime. Ainda segundo a polícia, há 11 anos ele matou o tio em frente à mesma casa. Há cerca de 11 anos, no mesmo local, ele matou o tio dele. De tiro e paulada. Cumpriu pena por seis anos, foi para o HCTP e está em liberdade. É informação da família que ele, além de ser usuário, ele é uma pessoa muito violenta. Tchau. Tchau.